E a criminalidade está chegando a um nível de ousadia tão grande que é difícil acreditar, né? Nesse caso que a gente vai mostrar agora, você vai perceber isso. Um túnel foi descoberto embaixo de uma avenida, aqui em Bauru. E qual é a surpresa, hein? O buraco seria usado por ladrões para assaltar uma empresa de segurança e transporte de valores. No local havia ferramentas e até um sistema de passagem de ar. Presta atenção. A descoberta ocorreu por acaso. Funcionários da prefeitura trabalhavam na manutenção de uma galeria que passa embaixo da principal avenida de Bauru, quando perceberam o túnel. Aqui passa muito carro, é carreta, desmoronou. Fez o buraco. No que fez o buraco em cima, que puxou no solo, mandaram chamar a equipe de apoio da prefeitura para fazer o subsolo. No que chegou, que bateu a máquina, que a máquina desceu, descobriu-se que era um túnel. Logo, a polícia cercou o local. Havia a suspeita de que bandidos ainda estivessem dentro do túnel, que começava justamente na galeria, por onde passa um rio canalizado. Segundo a polícia, o túnel tinha aproximadamente 18 metros de extensão. E o foco dos criminosos era uma empresa de segurança e de transportes de valores. O trabalho dos assaltantes já estava praticamente no fim, a poucos metros dos cofres da empresa. Para o delegado seccional, a ação foi planejada por especialistas. Trata-se do crime organizado, que não é qualquer marginal que faz tipo de crime, que pratica esse tipo de crime. E havia um planejamento adequado para esse fim. Por e-mail, a assessoria de imprensa da empresa Alvo dos Bandidos informou que não vai se manifestar sobre o caso, que está colaborando com a apuração da polícia. Segundo a assessoria, é de interesse da empresa ajudar a coibir qualquer ação que coloque em risco a segurança. Segundo o capitão Flávio Kitazumi, da Polícia Militar, por enquanto não há informações sobre os responsáveis por escavar esse túnel. Agora o trabalho consiste em recolher todo o material que ajude a identificar os criminosos. E de acordo com o capitão, tudo indica que é uma quadrilha com experiência em escavações. Debaixo do prédio havia um salão que poderia guardar as ferramentas e outros materiais usados nessa ação. Mas a polícia ainda vai investigar esse local agora pela manhã. Foi uma sorte, né? Esses bandidos tinham tudo planejado, sabiam direitinho onde é que ficava o cofre. Você já imaginou se tivesse dado certo, que estrago que eles iam fazer? E vendo as imagens, né? A gente está vendo aí, a gente fica tão chocado que dá até para pensar numa comparação, né? Esse túnel aí aberto embaixo da Avenida Nações Unidas, essa importante, né? Avenida aqui de Bauru. É como se fosse um túnel que fica abaixo da honestidade das pessoas trabalhadoras e decentes do nosso estado, do nosso país, né? Sempre abaixo daqueles que trabalham, que se esforçam, existe esse outro tipo de gente que só quer levar o que é dos outros. Que não quer saber aí de ganhar dinheiro honestamente, não. E para conseguir se dar bem, a pessoa só consegue agir nos subterrâneos, né? É muito triste isso. E para conseguir se dar bem, a pessoa só consegue agir nos subterrâneos.